Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje é mais um vídeo de Minecraft com a Rê E no vídeo de hoje nós vamos aqui cuidar da nossa fazendinha pra gente poder alimentar o Simba, alimentar todo mundo E também pra gente poder também explorar as outras coisinhas aqui, então bora lá Eu tô impressionada que o trigo tá demorando esse tempo todo pra fazer, sério, tá demorando muito Mas fazer o que né? E eu acabei de lembrar que a gente não tem espaço nenhum E foi uma coisa muito inteligente eu ter feito isso né? Então deixa eu ver aqui, eu tenho um machado aqui e a gente vai misturar esse machado com esse aqui Pra gente poder pegar semente E pra pegar as outras coisas eu vou ter que tirar... Não, cascalho não, cascalho é importante Eu vou tirar... Ah não, não precisa porque eu tenho espaço pro trigo aqui Então vamos pegar aqui rapidinho E daí eu vou, olha só, usar a sementinha aqui, não sei porque eu não tô pegando Olha, não sei porque eu não tô pegando E vamos lá, vou plantar aqui a sementinha bonitinha E antes de continuar explorando aqui, a gente vai... Olha, eu vou aqui colocar as coisinhas pra lá, vamos lá Deixa eu colocar as coisas lá na minha sala de baús Porque tá cheio né, tá lotado aqui Como vocês viram o meu inventário não tá, não tem espaço pra nada Então eu vou começar a colocar aqui, nossa tem muito ferro E eu já vou colocar esse ferro pra fazer, eu acho Ó, vamos lá Coloca esse ferro pra fazer, tira essa redstone Tira isso daqui, olha quanto espaço que a gente... Olha quanta coisa a gente conseguiu lá Que a gente não tinha E ainda assim não encontramos Olha só, não encontramos Vou fazer 15 em cada um Vamos lá, e ainda assim não encontramos Nenhum diamante Não acredito que a gente conseguiu quase um stack Enterro inteiro de ferro E nenhum diamante, amores Mas tudo bem né Tudo bem, tudo bem Que depois a gente pode procurar mais Então, vamos lá As galinhas aqui colocaram ovos Então eu já vou olhar isso Mas eu quero pegar aqui o resto primeiro Ó, então vamos lá Pega, esse trigo aqui ainda não tá pronto Só esse... ó Peguei o errado, mas tudo bem Ó, deixa aqui O trigo tá demorando muito pra fazer A cenourinha tá pronta E eu vou pegar ela E eu vou dar... A cenourinha vai ser só pro coelhinho E pros porquinhos e tudo Eu não vou guardar mais Porque eu acho que a gente já tem uma boa quantidade Então eu vou tentar usar toda ela Toda que sobrar pros porquinhos E pros coelhinhos Se sobrar alguma quantidade legal Ó, 15 A 15 tá bom Então eu vou usar 14, né E ali do outro lado tem batata Que é muito bom Batata me ajuda muito Então, ó Vamos pegar aqui Vamos plantar mais trigo E talvez depois a gente aumente a nossa plantação, tá Porque, ó A batata tá aqui Tem batata que nem tá boa ainda, gente Eu achei que eu tivesse plantado Já tinha um tempão Mas eu acho que não, né Acho que então Não plantei tem muito tempo, não Ó Pode aqui Bota a batatinha de volta E pronto Ó, já tá tudo bonitinho aqui Agora vamos sair E a gente vai aqui Alimentar nossos bichinhos Primeiras vacas Que a gente precisa de Ó, deixa aqui Vem aqui, vaquinhas Venham, vaquinhas Ó Vem até precisando mais uma vaca Cadê? Ó, vamos botar ovelhinhas aqui Ovelhinhas aqui aleatórias Deixa eu entrar aqui Mais vacas Mais vaquinhas Mais vaquinhas aqui bonitinhas Pronto Namorem Vamos lá Ovelhinhas também E porquinhos Ó, vou fazer várias aqui Não quero nem saber as cores Tá bom E agora vamos lá Primeiro vamos pro porquinhos Porquinhos Que a gente tem muito Muito porquinho aqui E coelhinhos também Vamos lá Mais coelhinhos aqui Ó Deixa eles aqui terem filhotes Acho que já tá bom E agora galinha A gente vai fazer A gente só tem essas três aqui Então a gente vai fazer mais uma E deixa eu ver se nasceu Algum pintinho Aqui desses ovos, né Vamos ver Não Ó, deixa eu entrar aqui Pega aqui Um Não Nada de pintinho Só Oh Não Fugiu Fugiu Vou ter que matar você Pintinho Tive que matar ele Vou ter que matar essa galinha também Fujona Fujona Voltamos a ter somente duas galinhas Não é isso Voltamos Nossa, que safada Ela fugiu Não acredito que ela fugiu Muito corajosa essa galinha Ó, vou matar aqui as vacas Matei aqui Peguei alguma coisa Fugiu mais uma Opa Opa, vem aqui Eu tenho que começar a matá-las Com o machado Já aprendi Que o machado não acerta em área Mas Eu matei ela assim mesmo E eu tenho que pegar aquela que tá lá Ó Tenho que pegar aquela que Está aqui Aquela Aquela carninha que tá ali Ó Ó, fecha aqui E deixa eu pegar Pronto Pronto, peguei Já tô melhor Agora a gente sai E fecha aqui Pronto Já temos cinco carnes E um frango Então pelo menos dá pra alimentar Os nossos bichinhos aqui Vamos lá alimentar o Simba E todo mundo A família toda Porque eu acho que eu já usei todo Tudo coisa E eu acho que eu vou fazer mais um filhotinho Vamos fazer mais um filhotinho? Eu vou fazer A Sandy ter um filhotinho com o Gary Então vamos lá Primeiro eu vou alimentar Olha só Vem aqui Come uma carninha Minha filha Ó Agora o Simba também E agora a Sandy Eu vou deixar Ela ter o filhotinho Com o Gary Vai lá Vai lá E nasceu O filhotinho Olha Vem filho Descenda aqui Sandy Senda aqui E eu quero ver seu filhotinho Seu lobinho Ó Vem Vem Sandy Vem Vem filha E eu quero ver seu lobinho Aqui Sentadinho Bonitinho Deixa eu ver Olha só que bonitinho Eu botei ele sentado Até ele crescer Amores Vamos pensar um nome pra ele Tá? Vamos pensar um nome pra ele Mas por enquanto Vamos deixar ele aqui E Olha só Tomamos conta Já tá tudo Tudo bem feitinho Todo mundo alimentado E agora Eu quero dar uma olhada aqui Pra gente ver Se a gente acha um outro lugar Pra gente procurar diamante Porque Vocês viram que não tá dando A gente não tá dando sorte ali Né? Então Vamos procurar outro lugar Vamos ver se a gente acha Mas tá ficando de noite Né? Tá ficando de noite? Acho que tá escurecendo Né? Deixa eu ver Não, o sol tá meio dia Tá o sol de meio dia Mas eu quero achar um lugar próprio Um lugar novo Pra gente procurar diamante Porque eu acho que Não tá rolando Não tá rolando A gente até agora Não achou um lugar de bioma De high heels A gente não achou um lugar de bioma Um bioma diferente Então É complicado, né? Tem essa montanha aqui Mas a gente foi tão longe lá embaixo Que a gente já deve ter ido pra cá Por isso que eu acho que tipo A gente vai ter que ir muito Muito longe Ou então tentar encontrar Não sei Um outro lugar Vamos ver Eu tô aqui vendo aqui minha casa Ó Ó nossa casa Ó Aqui eles olhando pra gente Simba Que bonito meu filho Olha só Amores Olha isso Que simpático O Simba E o bebê E o bebê lobinho Ó Vamos pular Cair Claro Como sempre E a gente vai entrar aqui Vamos voltar aqui pra casa Rapidinho Pra gente dormir Que já vai Né Escurecer já já E a gente não quer deixar eles em perigo Então deixa eu guardar esse couro aqui A batata Eu vou deixá-la aqui também Minha batata assada eu levo comigo E a cenoura que a gente tem aqui 7 E vocês me contaram Já falei pra vocês do baiacu né Que vocês falaram pra mim Que o baiacu Ó só posso dormir a noite Vamos esperar Aqui o baiacu se eu comer Envenena gente Não sabia disso Não sei se chega a matar Mas envenena Então vamos esperar ficar de noite Tik Tok Tik Tok Vai o reloginho Ó E a lua E olha que bonita essa casa né Que bonita E até agora a gente nunca terminou A casa Mas tá quase pronta né Já tá bem bonita a nossa casinha né Tem bastante lã Ó Pra gente fazer o carpete aqui E eu acho que eu vou fazer Na verdade o carpete do quarto Eu não sei se eu vou botar Sabia Eu acho que eu mudei meio que de ideia Passou tanto tempo Né Que eu não sei E eu tentei carpete lá Mas eu também não sei se a gente vai Vai colocar se vai ficar legal ou não Vai Tá de noite Tá de noite por favor Não Não tá de noite ainda E eu tô enrolando o tempo todo Então tá bom Deixa eu botar minha batata pra assar Então Deixa eu botar a batata pra assar Ó só Que aí pelo menos Ó A peninha eu vou guardar Vai pelo menos ficar tudo arrumado né amores Pelo menos ficar tudo arrumado Então vamos subir E aí Aí sim eu durmo E ainda assim Meu Deus Olha só que bonito que fica o céu Fica lindo né Então Então Dorme Não quer dormir Dorme 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 se não vai chamar um creeper pra vir aqui hein Lua Se ponha Se ponha no seu lugar Olha a demora Aê Finalmente o céu Olha o sol saindo Olha o sol saindo Ah não Na verdade é a lua né É a lua que tava saindo ali O sol tá ali agora Pronto Viemos aqui agora finalmente Demorei 500 anos Vou comer minha batata De café da manhã E Vamos lá Vamos ver se a gente acha um lugar Pra gente escavar Tem alguma coisa pra escavar? Tenho Tenho Eu acho que o suficiente E as outras coisas a gente pode levar Eu vou pegar uma madeira aqui Eu vou pegar o meu machado E eu vou levar só uma madeirinha Pra gente ter Coisa Ter uma bancada de trabalho né A mãos Vamos pegar aqui uma árvore Uma que não faça falta Vamos pegar Vamos pegar uma Ó essa daqui Tá tão bonita as árvores daqui Que dá uma dó de tirar Dá uma dó de tirar Acho que eu não vou tirar árvore nenhuma não A gente vai Ó vou tirar essas aqui pequenininha Na verdade ela não é pequena não Ela é grandona Ó vamos lá E eu quero ver um lugar pra gente ir Um lugar que vocês acham Que pode ter Eu sei que tem um lugar lá no fim Que a gente encontrou Um portal Que a gente encontrou Um lugar que parecia que ia ter coisa Mas A gente não tem certeza né Então Ó Ó vamos lá Vou pegar aqui Pronto Tirei essa árvore aqui Essa árvore aqui Acho que não tava fazendo falta não E vamos pra cá Vamos pra cá mais um pouquinho Pra gente ver se a gente encontra alguma coisa Ó Cadê aquela Aquele espaço Ó aqui tem uma entrada Tem uma entrada De uma caverna já Pode ser que a gente Ache alguma coisa aqui E aí Ah eu devia ter trago Sabe o que É melhor trazer né Carvão É melhor trazer carvão E olha esse negócio de arenito Aqui Tira com a pau Ou tira com a Não Tira com a picareta né Eu acho É Ó Arenito Eu fico achando Que vou achar uma Fortaleza Mas Não é Eu acho que é só Arenito mesmo Simpático ali Guardado Não sei Ai amores É tão difícil Encontrar uma caverna legal Não sei se a gente Deve visitar a vila Acho que a gente vai lá Vamos para aquele lado Lá da vila Para a gente ver Se a gente acha alguma coisa Ó Vou ir para aqui nadando Ó Vamos nadando Ó Uhul Nada mais rápido Ó E a gente nada tão bem Quanto eu na vida real Na verdade Eles nadam melhor Eu nado muito mal Não sei nadar Ó Vamos para cá Vamos para cá Vamos ver aqui Porque as vezes Ah eu acho que eu tenho né Perto da vila não tem Um buraco lá Tem Tem sim Eu acho Ó Vamos para cá Uhul E vamos ver aqui Tem ovelhinhas ó Tem ovelhinhas E parece que o machado agora Ó O alarme está tocando Mas deixa eu matar essa ovelhinha primeiro O machado não Não atira E Não Não ataca Em área Vocês me ensinaram isso Então Eu consigo matar os bichinhos Sem matar os do lado Porque eu não queria matar os filhotinhos lá não Então vamos lá Vamos para cá Tem que comer E amores Eu vou encerrar esse episódio por aqui No próximo episódio a gente vai explorar um pouquinho aqui na vila Vamos conversar com os villagers Para ver se dá para a gente trocar Vai que alguém troca diamante né Então É isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou do vídeo Dá um joinha pra mim Se gostou muito do vídeo Compartilha nas suas redes sociais Não deixe de comentar Vale aí pra você se inscrever Fiquem com Deus E deixem aqui a sugestão do nome pro cachorrinho Tá bom Fiquem com Deus E até o próximo Tchau Tchau Tchau